Bom dia, meu povo. Bom dia, povo. Eu sou a Silvia. Eu, Alcides. Somos do canal. Caminhos. Construindo o Havan. Construindo o Havan. Agora não sei nem se vai ser Caminhos de Como. O que você acha aí? Só Caminhos tá bom, né? Meu Deus, estamos assim sempre em eterna mudança, né, gente? Eterna mudança. O Alcides não reclutou nada. Como a gente tá desapegando de tudo, né? Então a gente resolveu não mexer na horta, né, Alcides? Não, mexer mais na horta. Porque a gente vai mudar. Vandinha fica lá. Durante a semana ela fica no pátio da escola. Tá ali porque a gente tá mexendo. E continua a saga da elétrica, né, Alcides? Será que sai essa elétrica hoje? Sai. Sai? E agora, diferentes preparativas, né, gente? Sempre antes de sair, o Alcides verifica e completa a água do radiador. Acho que dá pra ver lá na beiradinha de ir colocando água. E a gente vai lá no nosso amigo Hermes, né? Pra gente destermina essa elétrica. Muita gratidão. Deus colocado eles, né? Ele foi um de vocês que nos acompanha aí no canal. Nos dando essa força, gente. Força de irmão mesmo. Pois é, gente. Pois é, gente. Aqui, ó. Já tem os conectorzinhos. Placa solar instalada. Barramentinho instalado. Aqui, ó. Linha que vai lá pra frente instalada. Aqui, nós temos já uma fiação que passa interna dela aqui, ó. Que passa por toda a interna. E é aqui na frente. E nós estamos fazendo essa ligação aqui da frente, ó. Vamos fazer toda essa ligação original que já era da ambulância, né? Que já ligava lá, ó. Os farol laterais. Que ligava o ar-condicionado lá atrás. A gente tá aproveitando essa fiação pra fazer aqui a nossa linha. Né? De energia na casa. Então, tudo vai se alimentar daqui. Aí dentro da... Aí aqui dentro do armário. Por dentro do armário. As coisas que a gente vai ligar por dentro do armário aqui. A gente vai usar essa saída aqui, ó. Essa saída da linha aqui. Daí todos os círculos que eu vou colocar aqui. Lampadazinha embaixo. As coisas que a gente vai colocar aqui. Vai ser tudo saída pela linha aqui dentro. Aí eu faço uma linha aqui em cima. E aí quando a gente precisar, a gente... Aqui em cima, aqui atrás. Vou pôr um cantoneirinho aqui atrás aí também, ó. Vou utilizar ela aqui. E aí essa fiação aqui a gente vai aproveitar uma boa parte dela. Né? Vou tirar ali o PP. O PP que eu usei. Vou usar o PP aqui pra trazer energia pra geladeira. Aí eu vou trazer energia pra pia. Né? Aí a gente vai trazer as energias. E agora... Ainda vai dar uma pausinha, né? Pra gente dar aquele almoço. Né? Pra dar aquela almoçada. Guardar as coisinhas por aqui. Fechar ela. Ir lá almoçar. Gostoso. E agora estamos aqui, gente. Agora é profissional o negócio, hein? Isso aí, Chael, quer. É o barramento? Vamos fazer o... Caixa de fusível. Caixa de fusível. Ixi, que gente. Eu nem... O LED picando. Essa bandinha tá ficando enjoada, não tá ficando alcista. Hã? Tem que ter caixa de fusível. Não, mas tem que ter. Glorinha não tinha, não. Eu acho que vai apagar o creche do Mion. Cheio. 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 Essa aí, essa aqui tem um detalhe. Ela tem os LEDs aqui. Então não precisa nem... Se o fuzil queimar, o LED já apaga. Já vai apagar. É bem no tela, né? É bem no tela, né? Não, é no visual mesmo. Então não precisa. Não precisa nem de testador. Que legal, gente. Agora tu sobe os salimões. E aí, Elcid, hoje sai? Sai. Hoje fica noventa por cento pronta. Dá pra pegar a estrada já. Já dá pra morar dentro da pauta. Dá. Ó. Isso vai dar. Aí falta água daí. Tá bom? Tá mais água, né? Tá lá, ó. Painel desmontado. Não sei como tá lá. E eu aqui... Também. Hoje eu tava com tudo o peixe. Já tava na cozinha aqui. Já fiz um... Um tropeiro que é de praxe, né, gente? Olha. Eu fiz um tropeiro, não mostrei pra vocês. Mas se você quiser ver a receita do tropeiro, vai no canal deles, que é de norte a sul. Né? Tá lá. Coloca o arroba de norte a sul. Mas vamos deixar na descrição do vídeo o link do... No coelho dele. E o churrasco hoje vai ser de forno. Dá um cheiro. E vamos ficar por aqui nessa resenha gostosa. Mostrando a elétrica, mostrando um pouquinho desse povo querido que conhecemos aqui. Olha, tá todo mundo aí. Bom demais. Aí, tchau. Agora... Tem que pedir ajuda aos profissionais, né, gente? Se não... Aí, ó. Só o... Aí, ó. Sistema. Só colocar o sistema aqui agora, ó, e ligar o seu, vai dar pra ir com o seu e já era. Aí, eu dou valor. Todo mundo aqui se alimentando, né, e nossa mocinha que tá uma delisinha. Depois daquele almoço gostoso, o serviço continua, né, Cid? Tá pro trabalho. Pleno domingão. Gente, olha isso. Tirando o porta-fuzil velho aqui da casa bem antigo. Se tivesse um aspirador de pó era bom, né? É, acho que eu devia ter comprado... Eu olhei por 70 reais daqueles veiculares lá no... Uma coisa. Olha, a tranqueira era de rato. Meu Deus. Olhei lá no... No carrefour. Era bom, né? É, porque é isso que a gente tinha na... O Hermes, será que não tem um aí, né? Não tem. E aqui tá toda lindinha. Ó, Cid, esse capô aqui. E o coiso já tá ali. Então, temos luz já em casa, Cid? Já tem quase. Aí, eu dou valor. Ainda falta sinalar isso aqui, Tudinho. Ainda falta ligar todos esses fios aqui, ó. Meu Deus. Só isso aqui pra ter luz de casa. Só isso aí? Só isso aqui. Só isso aí, gente. Só isso aqui. Meu Deus. Climatizador instalado já. O meia parafernalho de fio. Falta só tirar o PP aqui ainda. Ali, a tomada USB instalada. Aqui, tudo organizado. Fiação tudo organizada. Sistema instalado. Vou mostrar pra vocês ali na frente como é que fica. Como já existia um sistema elétrico nela, né? Já existia a fiação toda passando aqui por dentro da coluna. Já tá tudo por dentro da coluna a fiação aqui. Tanto desse lado dela aqui, quanto lá de lá, quanto lá atrás, aquela fiação lá de trás. Aquela lá de trásão lá. Tudo passa aqui dentro da coluna. Tudo passa aqui. E aí, aqui eu coloquei um porta-fusível, né? Onde que toda a casa vai ser... Todos os fusíveis da casa vai ser aqui. Não vai ser lá dentro do baú, né? Porta-fusíveis da casa vai ser aqui pra aproveitar a instalação elétrica que passa aqui por dentro da coluna. Então, aproveitei toda a instalação elétrica da coluna pra fazer a instalação elétrica. Então, daqui vai sair um positivo, que é esse chaveamento aqui, que vai lá no porta-fusíveis embaixo do volante lá. E aí, sai o negativo daqui também, que vai lá praquele porta-fusível e que daí faz o sistema da casa lá. E aí, aqui, antes do controlador de carga tem um fusível e depois do controlador de carga tem outro fusível, né? Que alimenta a casa, que alimenta as baterias. E ainda falta instalar a afiação da geladeira e da bomba de água. Mas já tá ficando tardezinho e agora já vamos dar uma parada aqui por hoje. E aí fica pra próximo... Aí, agora que for instalar a bomba d'água, instala a afiação. Agora que for instalar a geladeira, instala a afiação. Isso é o de menos. Falta comprar um fio, que faltou o fio aqui ainda. Vou levar um fio mais grosso, né? Pra geladeira. Pra alimentar a geladeira e a bomba d'água. Então, vou levar um positivo, um positivo, um negativo mais grosso lá pro outro lado. E aí, faltou esses fios. Não tem esses fios aqui. E aí, falta comprar eles agora. Atrás. 80% pronto, graças a Deus. Graças a esse casal aí, né, gente? Gente, olha, vai lá no canal deles e... Gente, fala assim, ó... Obrigadão, Hermes. Obrigadão, Jane. E agora muita calma nessa hora. Ah! Já levando a marmita da comida, né, gente? Tão bobo, nada. Pois é, meu povo. Entre trabalho, durante semana, montagem de motorhomes, estamos vendendo nossas coisas do apartamento. Agora é oficial. Vamos mudar pra dentro do motorhome. Enquanto isso, já vamos entregar aqui a nossa mesa com as cadeiras, né? E começou a vender. Agora caiu a ficha que é de verdade. Agora sim, comece as mudanças. É isso aí, meu povo. Entre mudança, né? Vender as coisas. Tá aí o guarda-roupa desmontado. Construção. Coisas embaladas. Estamos nesse naipe aí de mudança. Meu Deus. O negócio tá um caos aqui. Nesse naipe, né, Alcides? Desde aí. Pois é, Alcides. Nessa loucura de mudança, né, Fih? É isso aí. Meu Deus do céu, tá uma loucura. Mas recebendo uns queridos aqui, meu povo. Olha aqui, ó. Que é presente, casal? Eu, Kátia. Eu, Léo. Olha aí, beijos aqui. Passamos dinheiro da van, pagamos na hora. Né? Viu a... A bandinha aqui. Já parou. Alcides tava aqui entre subida e descida. Eu, Léo, me agradeço por conhecer esse casal. Porque aqui é o meu hobby, né? Toda tarde. Tá assistindo os vídeos deles todos os dias. Foi um prazer, Silvio. É simples conhecer vocês. Obrigada. Prazer é nosso. E Alcides, que gratidão, né, Fih? Que gratidão, assim, ter um de vocês aqui dando um abraço na gente. Prestigiando o nosso trabalho. Né, Alcides? É isso aí. O Alcides não conversa mais pessoalmente. Ele conversa. Ele conversa mais que eu, meu povo. Grande abraço, meus queridos. Tchau. É isso aí, meu povo. Ninguém disse que seria fácil, né, Alcides? É, não. Alcides gastando um resto de colchão que era da Glorinha. E tentando emendar pra gente dormir aqui ainda essa noite. Gente, já vendemos fogão. Só falta a geladeira. O resto tá tudo em caixas, assim, meu povo. E caixas e coisas assim. Temos que reselecionar isso aqui pra... Pra minimizar o máximo, né, Alcides? É. Minimalista na marra. É assim, gente. Não é fácil você desapegar, né, de algo convencional. Ai, situação dos brasileiros. A cama acabamos de entregar. O fogão já entregamos. Então, assim... É o minimalismo, né? É necessário isso pra fazer essa evolução. Desapega, 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 desapega. Né? E aqui na cozinha tá dessa situação. O que vai pra van? Isso de vasilha, de louças, né, que tem aqui. O micro-ondas vou vender ainda. Ainda falta o micro-ondas. A geladeira vai, o porta-pote. Essas xícaras e vasilhas. E a compra, né? O rancho. E a minha cafeteira. Vamos ver se vai dar certo. Até ela vai. O lugar do fogão mais limpo aí. Zerado. Amanhã eu vou ter que fazer comida entre airfryer e micro-ondas. Não sei como... Se não vender micro-ondas, né? Né? Já tá no marketing. Se não, vai ter que descer lá na... Na vandinha. É desse jeito. E as coisas vão indo assim, né? É necessário, né, Osídeos? Pra desapegar, é desse jeito, gente. Não é fácil. Eu quero é ver. Ah. Vou colocar tudo isso aqui. Ali. Tamo enrolado, hein? Tamo enrolado, hein? Comer, ninguém aguenta comer. Não tem mais que eu vou pra cozinhar. Tamo comendo. Tamo comendo, mas agora tá indo tudo. Difícil, hein? Ai, ai. Tô aí, ó. Foi, já deu certo, né, Osídeo? Já. Vai dar tudo certo. Se não der, não é só dar. Ainda tem detalhes, né, gente? Ainda não está 100% montada a vandinha. Ainda tem muita coisa, gente. É uma loucura. Essa fase final é uma loucura. A gente é brasileira, a gente procrastina mesmo. Mas, antes de tarde que nunca. Antes de tarde que nunca. Osídeo tá trabalhando. Trabalhou o dia inteiro, gente. E agora fazendo entrega à noite. É entregador, é montador de imóveis. E assim lá vai. Acabei de desligar a câmera. Olha o que aconteceu. Osídeo vendeu a geladeira. Tá lá desocupando. Não deu pra comer nada, gente. Tá dando certo aí, Osídeo? Tô tentando. Tentando desocupar a geladeira. O papai vai vir buscar já. As coisas da geladeira estão aqui no chão. Não sei se tem muita coisa aí. Tem coisa aqui em cima. Coisas aqui. E ó, osídeos estão lá. Temos que desfazer isso aqui também. Não tem nada na geladeira. Agora só falta o micro-ondas. E a esteira. Tem a esteira e tem essa danada aqui. Essa bicicleta. Mas, se Deus quiser, amanhã foi. Vandinha ali. Viemos entregar o último móvel da gente. O último de tudo. Ainda tava dentro depois que nós mudamos. Que surpresa, gente. Que visita. Uma amiga minha de Ariquemes e a Dona Conceição, seguidora do canal, gente. Olha que coisa boa. E segue todos os vídeos da gente, né, Dona Conceição? Olha que coisa boa. Você gosta de viajar com a gente? Olha que coisa boa. A Rose lá incentiva, né, Rose? Todo o tempo. A gente coloca lá pra ela assistir. Ela fala, quero assistir a Silvia e assiste no caminho de contos. Olha que coisa boa, gente. Pena que a Glorinha ficou em Ariquemes, né, Dona Conceição? Precisava não conhecer a Glorinha. Olha que coisa boa, gente. E aqui eu vou matar a saudade um pouquinho de Ariquemes das minhas amigas aqui. Até logo. Assim, daqui a pouquinho, né, Fih? Bora. Fui amanhã dar aula cedo. Gente, ainda bem que celular, os vídeos não passam a data nem horas. Mas foi dias e dias e dias pra gente chegar aqui e falar. Estamos deixando o nosso CEP. Não temos mais CEP, né, Rose? Temos mais CEP. Nosso CEP que nós tinha. Ficou vazio. Ficou só uns colchonetezinhos que a gente tava dormindo aqui no apartamento. Depois a gente vai jogar fora. E aí ficou limpo. Tudo. Vendemos a cama, vendemos tudo, né? Se eram os colchonetes, qual se eles queriam fazer motorhome, né? Sempre guardavam. É, eu ia fazer as camas, né? A gente sempre guardava. Porque sempre tem um banco, um outro. Mas a gente já tem mais alguns. Né, ganhamos o patrocínio da Ema. Ganhamos o patrocínio da Ema aí. E agora vamos embora. E agora é só ir embora. Vai ficar esse guarda-roupa aqui. Depois a gente joga ele lá. Vamos ver se alguém vai querer ele. Fazer uma doação. E ele tá limpo. Tudo. Abandonando. Definitivamente. Nossa. Pra viver na estrada. Pra viver na estrada. Manaus, né? Como vai ser essa noite? Primeira noite na rua? Na rua. Vamos ver. Nas ruas de Manaus. Como vai ser? Nem sabe. Galera, a gente vai morar aqui nas ruas de Manaus. E aí, vamos ver como é que vai. Acompanha a gente morando na rua aí. Acompanha a gente morando na rua. E aí, vamos ver como é que vai ser.